O Globo Esporte mostra agora uma entrevista com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, sobre o caso Bruno. A dirigente disse que o clube planeja entrar com uma ação judicial contra o goleiro por perdas e danos. E revelou como foi a última conversa dela com o Bruno, que está preso em Belo Horizonte, suspeito de envolvimento no assassinato do ex-amante Elisa Samúdio. A reportagem é de Erick Faria. Obrigado pela sua presença, presidente. Como a senhora recebeu a notícia no dia? Foi complicada. No primeiro dia, fiquei um pouco assustada. Já vinha com a preocupação dos casos anteriores com outros jogadores. E imediatamente resolvi afastar. Não tinha nenhum depoimento, não tinha nenhum indício, era apenas um suspeito. Como é que foi o seu encontro com o Bruno, presidente? No dia seguinte da primeira notícia, eu já tinha decidido pelo afastamento e tinha que conversar com ele que isso ia acontecer. Então ele seria afastado para resolver os seus problemas pessoais. Nos reunimos na sala ali do departamento de futebol. Ele olhou no olho. Ele não estava naquele momento abatido, não tinha nenhum tipo de situação conflitante, assim, que você pudesse perceber alguma tristeza. Nós estávamos até curiosos em relação a isso. Tivemos o cuidado de não perguntar nada. Ele, naquele momento, disse que ele era inocente, que ele aceitava a posição do Flamengo. E que gostava muito do Flamengo, então não queria prejudicar a imagem nem o clube. E aceitou. Eu levantei, fiquei olhando a foto desse treinamento, uma coisa assim, porque eu não conseguia conviver com aquela situação. Ele ainda queria conversar com os jogadores no vestiário, Isaías falou que não seria bom. Ele estava muito tranquilo. Muito tranquilo, olhava no olho, assim. Te assustou essa tranquilidade? Me assustou, porque todos nós não estávamos tranquilos. Então, foi difícil, assim, foi complicado. Depois ele saiu pela quadra e depois eu vi na internet que ele disse que ainda ia rir muito dessa situação. Então, a gente não estava rindo. Qual o prejuízo em termos de números desse episódio? Nós calculamos algo em torno de nove milhões. De reais? De reais. Na aquisição do Bruno e no pagamento dos salários ao longo desse tempo. Que medidas que o Flamengo vai tomar em relação ao contrato do Bruno aqui no clube? O Bruno está com o contrato suspenso. O encaminhamento da comissão de notáveis é... O encaminhamento é para a rescisão com justa causa. E com o possível entrada de... Um processo de perdas e danos. Mas isso é um encaminhamento. Quero frisar que tudo que ele realizou como jogador não vai ser apagado, está escrito na história. Os títulos foram conquistados, mas ele não voltará mais a jogar no Flamengo, nem que ele seja considerado inocente. Além de ser mulher, dirigente, é mãe também. Dentro de casa, você tem quatro filhos que gostam de futebol, que torcem para o Flamengo. Como foi lidar com isso também? Muito difícil. O meu filho, por exemplo, de nove anos, quando eu afastei o Bruno, ele reclamou na hora. Disse, ah, se afastou o Bruno, não torço mais para o Flamengo. Falei, bom, mas ele está com um problema, ele pode ser preso. Bom, aí ele falou, ah, mas se ele for preso, ele não vai jogar, então eu não vou torcer para o Flamengo. Porque tem um ídolo, né? Um ídolo que não teve a dimensão do que representava, do quanto era querido por torcedores de todas as idades. Nesse último jogo, o Flamengo bota fogo. Então o Flamengo ganhou, foi ao vestiário. Tinha uma família, assim, na porta do vestiário, esperando para pegar autógrafo com os jogadores. Tinha um menino de uns quatro anos no colo e uma menina de uns sete, oito anos. Aí ela pediu, posso tirar a foto com você? Pode, tirar a foto. Aí ela disse assim, se você for visitar o Bruno, você diz que eu amo ele. Eu fiquei sem saber. Se eu dizia, ah, se eu for visitar, eu digo isso para ele, ou se eu digo, eu não vou visitar, aí ela fica triste. Então eu fiquei muda. Você pensa em visitar o Bruno? Não sei, nesse momento não. Tem uma hora que eu perguntava para as pessoas do meu entorno, então onde eu vou tirar tanta força? E aí a força vem do amor, né? O que eu tenho para esse clube? Um amor inabalável. Inabalável. Então a gente vai seguir, a gente vai virar esse jogo. O episódio Bruno deixou lições. A primeira foi a de que o título brasileiro do ano passado deu superpoderes para alguns jogadores. Nós chegamos lá, era isso que todos esperavam há mais de 17 anos. Somos heróis, podemos tudo. De fato, chegamos lá, são heróis, são heróis da conquista, mas não pode tudo não. A partir de agora, o Flamengo vai incluir nos contratos uma cláusula de bom comportamento. Caso contrário, o clube tem o direito de rescindir imediatamente o contrato sem qualquer ônus para os cofres rubro-negros. Então que eles cumpram a parte deles, que é um grande futebol, na altura da grandeza e da força do Flamengo, e que tenham as atitudes e comportamentos da altura do Flamengo. Então é isso que eu vim fazer aqui. E eu vou fazer. Música 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 Música